Oi gente, nesse vídeo eu vim ensinar a fazer esse lindo porta-joias. E se você já gostou dessa ideia, já curta o vídeo. Assim eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você vai saber sempre que eu postar um vídeo novo. E vamos aprender? E pra esse DIY eu vou usar um rolo de fita adesiva. E vou usar o EVA branco na medida de 23 por 4,5 cm. E vou colar com cola instantânea. E vou usar uma tira de EVA rosa na medida de 26 por 4,5 cm e colar do lado de fora. E vou usar o nosso querido papelão e tirar a medida pelo lado de fora do rolo e cortar. Em seguida eu passo cola no papelão para colar no EVA rosa. E do outro lado o EVA branco. E colo o círculo no rolo com a parte branca para dentro. Agora eu vou tirar a medida do rolo para fazer a tampa. E faço o mesmo processo. E compartilhe o vídeo com seus amigos para a nossa família crescer ainda mais. E com uma tira de EVA rosa na medida de 27 por 1,5 cm. Eu vou colar em volta do círculo. E tem que ficar assim. E vou usar essa fita para decorar nessa parte de baixo. E vou colar com cola quente. E esse porta-joias serve como um lembrancinha de 15 anos, casamento, noivado. Fica lindo para qualquer ocasião. Agora eu vou usar uma tira de EVA na medida de 26 cm. E vou colar na parte de cima. Em seguida eu vou usar essa pedra transparente para fazer o puxador. E vou usar essas pérolas autocolantes para decorar. E me diga aqui nos comentários se você gostou dessa ideia com rolo de fita e EVA. E me diga também o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like. Assim eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E me siga nas redes sociais. Beijos e tchau, tchau.